Para conseguir registrar o flagrante, um técnico contratado pelo Ibama acompanhou a pesca predatória durante vários dias. As imagens feitas na costa do Amapá mostram a matança de dezenas de golfinhos. Presos às redes de pesca, os animais não conseguem subir à tona para respirar e morrem afogados. Quando as malhas são recolhidas, a confirmação de que os bichos não tiveram nenhuma chance. O crime ambiental foi descoberto por pesquisadores do Ibama que estudam os impactos da pesca na região norte. Só nesta embarcação foram 83 animais. Ainda em alto mar, os golfinhos são vendidos para outros barcos. A carne vai servir de isca para tubarões. Uma das pessoas a bordo brinca com a situação. Todo mundo preso no final do refilmado. É crime sim. A pena chega até um ano. Se ocorrer morte do animal, vai a um ano e quatro meses. O Ibama diz que não multou ninguém porque não conseguiu identificar as pessoas que estavam nos barcos. Aqui no Pará, pesquisadores sabem que a pesca ilegal de golfinhos também vem ocorrendo na costa do estado. O Ibama quer identificar os locais onde os animais vêm sendo abatidos para proibir a pesca nessas áreas. Nós vamos construir essas áreas de exclusão a partir de uma articulação com os próprios pescadores. É fundamental que o pescador saiba que aquela região tem a sua ocorrência, não pesque lá, para que a gente possa compatibilizar a atividade de pesca com a atividade de conservação dos golfinhos. Partes dos golfinhos podem ser encontradas no mercado Ver o Peso, em Belém. Os dentes são usados em bijuterias e os olhos viram pequenos amuletos vendidos ilegalmente. Esta mulher, que não quer aparecer, diz que negocia até 50 olhos por mês. Coloca na carteira, porta-cédula, que é para atrair o dinheiro. E atrai mulher também. Geralmente os homens compram para usar no bolso para atrair a mulher. Crença popular que alimenta a perseguição aos golfinhos. Nós precisamos ter um trabalho intenso de fiscalização sobre essa atividade e precisa um trabalho aí sim de educação ambiental com a sociedade como um todo para que se mude esse comportamento, se mude essa cultura.